Esse medicamento é utilizado por algumas pessoas que têm diabetes. Esse medicamento custa normalmente nas farmácias R$ 80,00 a R$ 90,00, em média. Esse medicamento não é distribuído na rede pública. Não é distribuído na rede pública. Existem também algumas pessoas que fazem uso da insulina. A insulina é distribuída na rede pública. Mas quem utiliza a insulina sabe que é necessário um local adequado para ser armazenado. Por exemplo, uma geladeira. A pessoa em situação de rua, ela consegue comprar um remédio que custa R$ 90,00? A pessoa em situação de rua, ela tem um local adequado? Tem uma geladeira, por exemplo, para guardar um remédio? Por isso, é necessário, por isso e vários outros motivos, é necessário se pensar na saúde da pessoa em situação de rua. É necessário criar novas políticas públicas. É necessário, é para ontem, leis municipais para a pessoa em situação de rua. Políticas públicas. Para analisar esse exemplo simples que eu estou citando, como diversos outros exemplos da saúde da pessoa em situação de rua. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre a situação de uma pessoa diabética vivendo em situação de rua? Vou contar um fato que eu presenciei há 10 anos atrás, mais ou menos 10, 11 anos atrás. Na época, eu trabalhava em uma casa, trabalhava para algumas freiras, em uma casa onde tinha várias mulheres em situação de rua acolhidas. Mulheres acamadas e com problemas mentais. E eu sempre via no caminho um senhor perto de um bar. Eu sempre abanava a mão para ele, mas eu nunca buzinava, mas nunca parei, parava para conversar devido às correrias. Aí, um certo dia, eu estava com um pouco mais de tempo, eu parei para conversar com esse senhor. E eu observei que o pé dele estava ali cruzado. Usando o português claro, estava podre o pé dele. Era triste de olhar assim, uma situação terrível o pé dele. Conversei com ele rapidamente, devido às correrias, que era um trabalho bem corrido, né? Aí, passaram os dias e eu parei para conversar com ele novamente. Aí, eu percebi que no pé dele, o pé dele estava um buraco. Estava um buraco assim no pé, praticamente. E eu conversando com ele, ele acabou contando para mim que tinha arrancado, arrancado os dois dedos dele com um alicate. Eu conversei com a irmã, que era minha patroa, e perguntei se eu podia levar ele até o hospital. Mas estava um dia muito corrido, eu tinha que levar mais duas acolhidas a camadas em médicos, né? Mas ela falou, não, pode ir, você vai resolver as coisas na rua, leva ele junto. Tudo bem. Coloquei, coloquei ele na Kombi. O trajeto era sair ali, sentido, para a pista, e pegar a pista em sentido reto, passando pelo centro da cidade de Campinas. Que era o trajeto correto, mais perto. Mais perto, vamos dizer assim. Mas, no entanto, o odor era tão forte, eu não estava aguentando, era muito forte o odor. Precisei abrir todas as janelas da Kombi, e eu tive que pegar a pista para conseguir aguentar o odor. Tive que pegar a pista, outra pista, dar uma volta para conseguir respirar, que estava realmente um odor muito forte. Tudo bem. Durante a saída, nós fomos conversando. E ele estava me explicando, eu explico, ah, o porquê o pé dele estava necrosado daquele jeito. Porque ele é diabético. Isso foi um fato. Depois, tudo bem, levei ele no hospital. Infelizmente, ele, como quase toda pessoa em estação de rua, não são bem tratadas em hospitais. Depois, no dia seguinte, eu fiquei sabendo que ele foi até a casa toca de assis dos irmãos. Os irmãos fizeram um curativo. Passou mais ou menos um dia, eu cheguei e vê-lo de novo no bairro lá. Fui pedir informações sobre ele. Me contaram que ele acabou, que ele tinha parentes em Mogi Mirim. Que ele pegou a pista ali, saiu andando e foi embora para Mogi Mirim, caminhando mesmo. Com o pé naquela situação. Mas o que acontece? Citei esse fato que aconteceu. Mas, para chegar ao ponto de que as pessoas, existem muitas pessoas em situação de rua que são diabéticas. Muitas pessoas são diabéticas. E aí, imagina a situação. Como a pessoa vai comprar esse remédio, as que precisam desse remédio. Como que as pessoas vão armazenar a insulina, as que precisam de insulina, estando em situação de rua. Por isso, que é necessário políticas públicas, é necessário leis municipais para pessoas em situação de rua. Para tratar da saúde das pessoas em situação de rua. Isso é para ontem. Infelizmente, poucas cidades, em poucas cidades existe uma lei municipal para as pessoas em situação de rua. Pouquíssimas cidades. Isso é para ontem. Muitas vezes a gente vê uma pessoa em situação de rua caída, precisando de um alimento. E você que, por exemplo, leva a comissão em situação de rua. Faz isso de bom coração, de maneira assistencialista. Claro, eu sempre falo que as pessoas em situação de rua precisam de políticas públicas. Mas o assistencialismo se faz necessário. É necessário. Infelizmente, eu falo infelizmente porque o ideal seria políticas públicas. Que resolvessem a situação alimentícia, moradia. Mas, infelizmente, é necessário assistencialismo. Mas você que leva alimento para as pessoas em situação de rua. Já provo a pensar que muitas vezes esse alimento que você leva para o seu João, para o seu Cláudio. Dando alguns exemplos de alguns nomes. De pessoas que estão em situação de rua. Já provo a pensar para saber se essa pessoa tem diabetes. Para saber que se esse cachorro-quente que você leva para essa pessoa, tão feliz, que faz com tanta felicidade. Se esse cachorro-quente não pode fazer mal para essa pessoa. Esse doce, esse bolo que você às vezes leva para o seu João, que está em situação de rua, que tem diabetes. Será que esse doce não vai fazer mal para ele? Então, é necessário fazer esse análise. E por isso eu repito. É necessário políticas públicas. É necessário leis municipais para pessoas em situação de rua. para tratar a saúde da pessoa em situação de rua. Porque se para a gente, que utiliza o SUS, que temos uma moradia, que pagamos impostos, já está difícil a situação? E não culpando o SUS. Para mim, o SUS é uma bênção. Mesmo com todas as dificuldades que acontecem no SUS, é uma bênção. Que seria de nós, pobres, sem o SUS. Mas imagina para quem está em situação de rua. Então, fica essa reflexão. Pelo cuidado da saúde das pessoas em situação de rua. Pelo cuidado da saúde. Eu não tenho saída, você não tem saída, nós temos saída.